Henrique Freitas Agora quer virar do avesso Quer mudar do fogo pro gelo Do nada resolveu prestar Começou, vai terminar Acendeu, tem que apagar Se molhou, tem que enxugar A gente se usa, era um contrato É fazer o certo depois que me acostumo no errado Deixa eu ir aí me machucar Arrumar B.O. pro coração Se eu vou fuder ou me fuder O meu tesão quer nem saber se vai me amar ou não Deixa eu ir aí me machucar Arrumar B.O. pro coração Se eu vou fuder ou me fuder O meu tesão quer nem saber Se vai me amar ou não Se vai me amar ou não É o Henrique Freitas É pra apaixonar Começou, vai terminar Acendeu, tem que apagar Se molhou, tem que enxugar A gente se usa, era um contrato É fazer o Henrique Freitas É fazer o certo depois que me acostumo no errado É fazer o certo depois que me acostumo no errado Deixa eu ir aí me machucar Arrumar B.O. pro coração Se eu vou fuder ou me fuder O meu tesão quer nem saber Se vai me amar ou não Se vai me amar ou não É terapia mil por cento Também fala, irmão Esse é o Henrique É sucesso Amém.